Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa lhe der um beijo e partir Foi eu que mandei o beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim A literatura da Cordel é uma manifestação mais tradicional, popular, brasileira Mais precisamente do interior nordestino Os locais onde eu tenho destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande Norte e Ceará Por esse motivo, o Cordel nordestino é um dos mais destacados do país No Brasil, é um ator de Cordel que viu força no século 21 Sobretudo entre 1930 e 1960 Muitos escritores foram influenciados por este estilo dos quais se destacam João Cabral, João Cabral, de Melo, Neto, Ariano Sussune e Marões Rosa Origem do Cordel O termo Cordel é de herança artística e foi introduzida no Brasil em fins do século XVIII Muitos poetas vendiam seu trabalho na feira da cidade Todavia, com o passar do tempo, o advento do rádio e da televisão Sua popularidade foi se decaindo Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos Pequenos livros com capas de estilo gravura Que ficam pendurados em barbantes ou cordas E daí surge seu nome E agora vamos conhecer alguns cordéis que preparamos para vocês Não se compra amor, nem se troca felicidade Caráter não tem penhor Bem, a vida se aprende Felicidade não se compra Pois não é mercadoria A história de um cordel Faz tempo que começou Há muito, há muitos anos Quando o povo precisou contar o que possuía Para saber o seu valor Era preciso contar as ovelhas que criavam Contava também os bois Os peixinhos Os peixinhos O que se peixava O trigo que se colhia Os animais que caçavam Eles cantaram de dia e de noite Os pais do rádio A plantação que nasceu O dia que se plantaram O dia que se colhia É muito fácil de se ver Mas muito difícil de aceitar O que devemos fazer para o preconceito acabar? Ninguém é melhor que um outro Vamos logo colaborar Com um cor e pele diferente E um próximo você deve respeitar Diferente são simples detalhes O que devemos observar O que se vale ao caráter No mundo complicado Muitos vão lutar Atrás de seus sonhos Para o preconceito acabar Não só para o coronavírus Esse cordel vai servir Todo resfriado ou gripe Precisamos prevenir Cuidar bem do nosso corpo Para a doença não surgir Evitar lugar lotado Com muita aglomeração Limpar bem os ambientes Lavar sempre a nossa mão E esfregar bem direitinho Usando água e sabão Música 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 Literatura de cordel É poesia popular É história contada em versos Em estrofes a rimar Escrita em papel comum Feita pra ler ou cantar Música A capa em xilogradura Trabalho de artesão E esculpe em madeira Desenho com conção Preparando a matriz Pra fazer reprodução Mas pode ser um desenho Uma foto, uma pintura Cujo título bem amostra Resume a escritura É uma bela tradição É uma bela tradição Que exprime nossa cultura Música Os folhetos de cordel Nas feiras eram vendidos Pendurados num cordão Falando do acontecido De amor, luta e mistério De fé e do desassistido Música A minha literatura De cordel é reflexão Sobre a questão social Que orienta o cidadão A valorizar a cultura E também educação Mas trata de outros temas A luta do bem contra o mal A crença do nosso povo O hilário coisa e tal E você achar nas bancas Por apenas um real O cordel é uma expressão Autêntica poesia Do povo da minha terra Que luta pra que um dia Acabem a fome e a miséria Haja paz e harmonia O salvado O salvado A stream A stream É A stream A CIDADE NO BRASIL